Então, o que aconteceu, gente? Olha lá, nós tínhamos o campo de tensão clássico, o M aqui, a gente trocou esse R por um C, certo? Tinha, agora, uma função nova, onde esse R passou a CZ, e esse campo de tensão, ele ficou, né, sigma, ele é sigma zero vezes beta, então é sigma zero sobre beta, né? Aí jogado aqui dentro, ficou dessa forma, tá bom? Aí deu esse resultado aqui, mapeando, sigma, x, y, 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 y. Os campos que estão aí mapeados. Agora vamos para a discussão final. Então, eu hoje encerro esse capítulo, né? Se alguém tiver alguma pergunta Um comentário a fazer Eu acho que agora podem surgir os comentários Porque vocês são materialistas Não são espiritualistas Brincadeira, isso é um trocadilho Vocês são da engenharia de materiais Não são materialistas A discussão é a seguinte Vamos ver esse texto aqui Que é um salva, né Meu Deus, como eu me estive nesses textos Eu tinha que dar conta de todos os capítulos desse livro E o meu ficou A gente não falhar com os outros A capítulos também Exjudicando o meu próprio capítulos Porque aqui o texto está comigo Vamos lá Então, a figura É a figura 10 Então, na figura 10 Eu vou colocar o agrado Na figura No eixo aqui eu vou colocar cima Certo? Então, veja só Quando o agrafo 1 Certo? O campo sigma é raio Cariz de E Ok? Ou seja A alfa é igual a 1 meio Tá? Então, eu vou colocar aqui 1 sobre a cariz de E Certo? Isso é privado Tá bom? Então, existem duas curvas aqui Uma curva que vai fazer isso aqui E uma outra curva que vai fazer isso aqui Aí, tem um monte de borboletinha embaixo aqui Que é o mapeamento Da intensidade do campo Certo? Aqui H é igual a uma trinca lisa H Vai enrugando Vai enrugando Vai enrugando Certo? Então, aqui H tende a zero Ok? Então, tem uma curva que vai ser acentuado Então, veja só Quando a H tende a zero Você está vendo que essa rugosidade aqui de baixo Ela está quase pintando de preto Toda uma faixa Certo? Certo Então, ela é quase bidimensional Quando a H igual a uma Ela é unidimensional mesmo Porque é uma clivagem Então, do ponto de vista fractal Você consegue dizer que o material dult Tem uma cara de oscilação de ruído acentuado Porque tem dímpulos Tem fases Tem todo tipo de ruído Que tem uma microestrutura metálica Quando você fratura Se você passar uma ponta Vendo os acidentes Né? Topológicos da superfície de fratura Você vai ter um ruído Exatamente como está aí Entenderam? Uma ponta passando por cima De uma superfície de fratura De um metal Pega um metal que fratura E passa uma ponta Para você analisar a rugosidade Vai ter isso Aí pega um material Bem frágil Pode ser um metal Onde tem clivagem Ou é o mesmo material cerâmico Você tem uma trica lisa Então quase não tem A ponta passa quase lisa Entenderam? Esse é esse eixo aqui Esse eixo aqui Ele poderia ser um eixo de alfa Ou poderia ser um eixo de sigma Né? Então vejam só Prestem atenção em uma coisa Se R elevado a alfa Né? Aqui tem K1 K2 E K3 Independente do módulo de fratura O sigma Se alfa fosse zero Quanto que vocês acham Que ia dar o sigma? R elevado a zero E dá um, né? Alfa igual a zero Sigma é igual a uma Constante Certo? Sigma é igual a uma constante Então Quando Eu começo a aumentar Alfa igual a 0,5 Por exemplo 0,2 Alfa igual a 0,5 Né? Eu vou cair aqui, ó Então, ó 0, 0,2 0,3 0,4 0,5 Ok? Alfa igual a 0,6 0,7 0,8 0,9 É verdade Certo? Alfa igual a 1 Seria K1 2 3 Raiz de L Tá vendo? Você subiu a raiz Quando é 0,5 Tem raiz Então Se a gente fizer A intensidade De um campo Ele tá assim, ó Ele tá assim, ó Quando o alfa é igual a 0 Aí ele vai descendo Certo? Então, alfa 0,5 Ele tá aqui, ó Alfa igual a 1 Isso tá aqui Certo? Isso aqui é sigma Em função de R Para alfas diferentes alfas Quando o alfa é igual a 0 O campo é constante Quando o alfa vai abaixando Essa curva vai vindo nessa direção Tá bom? Tá percebendo? Então, significa Que alfa igual a 1 Tem campos mais acentuados E alfa que é menos a 0 Tem campos menos acentuados Certo? Então Eu não sei ali A débil Então O tom de azul Tá? Dessa figura Se alguém tiver com o original Ou tiver no texto aí Ele vai estar relacionado Com essa acentuação do gráfico Aqui, ó Tá? Tá acompanhando aí, Doutor? Sim Aí a pergunta é Esse cara aqui É o Yava E esse cara aqui Sou eu Quem tá certo? Por isso que eu tô trazendo a discussão aqui Vocês acham Aqui diz o seguinte Quando No meu caso Quando o material For muito plástico O campo Alfa É igual a 0 Então Alfa igual a 0 Isso aqui é alfa ou é? Vai ser Deixa eu ver Alfa igual a 0 Não Não tem sinal de si Nossa Não Aí já pega o contrário Não é? Nossa Mas se eu assinar o contrário É diferente Se eu assinar o contrário É diferente Vamos ver Quando é que é alfa Como se dá a alfa A função de alfa Deixa eu ver Como é que é escrito aqui Bom Vou ler a discussão Porque assim eu Eu encaixo Que tá Vou ficar melhor Vamos ver Bom O que que eu tô querendo Nós só fechar a ideia Se não Não fecha a ideia A ideia é a seguinte Eu não sei qual é o resultado Correto Eu tenho que fazer conjecturas Comparando com a realidade Certo? Esse lado aqui Tá bem realíssimo Mas esse lado A gente tem que escolher Entre essa curva E essa curva Ok? Um sou eu Que tá falando Do teu cara Então Aqui tem um mapa De trompos de tensão Entre mais intensos E menos intensos Então significa Que quando O H tende a 1 O campo Vai ficar mais intenso Ou Quando o H tende a 1 Por essa curva O meu campo Fica menos intenso Entendeu? Isso a gente não sabe Porque Nossa Eu discuti isso Com o professor Márcio Com o selado Com todo mundo Falta alguma coisa Pra nesse dia Sabe? Alguma informação Veja só Se eu Crivar o material Né? H igual a 1 Dá um meio Pra todo mundo Certo? Pra todo mundo Passa por um meio Então A clivagem Não consegue decidir Porque a clivagem Cai no campo clássico Aí a gente é E os dois Batem pra um H igual a 1 Certinho Que era o ponto de encaixe Então não dava pra decidir Então a gente tem que decidir Com materiais Que vão se plastificando Que saem da fragilidade E vai pra uma zona Dútil Certo? Então por isso Que o mestrado O mestrado do Giovanni Foi feito com 430 Fragilizado Pra tentar Utilizar ele Conforme o tratamento térmico Pra poder andar Nessa escala E verificar Se o grau De velocidade Aumentando Qual é a influência Do campo de tensão Certo? Isso aqui A gente tem que analisar No febre Esse aqui Tem que analisar No microscópio Então aqui seria Aqui fractografia E aqui Febre Porque o febre Ele analisa Deformação E deformação Você transforma Em tensão É a única forma Que a gente tem Tá certo? Então A gente tem essa escala E tem essa rata Então tem que saber Se esse negócio Tem essa tendência Ou essa tendência aqui Se quando o campo De tensão For mais intenso Porque aqui Eu tô aumentando De 1 Pra mesma velocidade Até 10 Então aqui Tá mais intenso Se O mais intenso Vai ser obtido Quando O material For muito plástico E o menos intenso Quando o material For mais frágil Olha isso O mais intenso Quando o material For muito Dútil Ele concentra Mais E o menos intenso Quando o material For mais frágil E a outra curva Diz o contrário Que o mais intenso É quando o material É mais O menos intenso É quando o material É mais dútil E o mais intenso É quando o material É mais frágil A concentração Da zona Tá Então você pensa No mais intenso Assim Ó A zona É assim Aí a zona Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Certo? Isso é o que é O mais intenso Tá bom? Então aqui tem uma transição Bem no meio Aqui ó Frágil Frágil Dútil Certo? Ok? Então vamos ler Agora vamos ver Comparando o modelo fractal Composto por Alves Com o modelo de Monsalove Borogite E Abra Publicado na literatura Vamos aos seguintes Conclusões Sobre estes dois teorias Pois que eu leio Esses textos Que eu mesmo escrevi Não sei porquê Em algum lugar Eu defrisava Um tradutor Para fazer algumas coisas As seguintes conclusões Sobre estes três No modelo de Monsalove As trincas são tratadas Como verdadeiros fractais Estendendo-se Entre uma escala infinita Né? Um intervalo de escala infinita De um sobre infinito Menor que é Menor que é Menor que infinito Mas é Reconhecido Pela observação Da natureza Que as trincas Não são realmente Fractais matemáticos Elas são chamadas De pré-fractais Com alta afinidade Estendidas somente Em uma faixa de Escala Que vai de zero Em épsilon mínimo Até o épsilon máximo Né? Dado pela escala E é de zero E é de zero Menor que é de zero Menor igual a que é de zero Sobre é de zero Então quando é de zero Igual a de zero Dá a escala um É um para um E quando a escala É mínima Dá a ser Um para sempre Tá? No modelo fractal Prepostural Que está na referência 23 Uma trincada Foi considerada Como pré-fractal Na consideração Do fractal O modelo de Mosvall No objetivo de água Usa funções coordenadas Da trinca Nos quais não são Curvas diferenciadas Eles usam as derivadas Ou usam as derivadas Integradas do Lesbeck Para esse dado O que que acontece? Quando você tem Um negócio Que vai para o infinito E a trinca Não é fractal E a trinca É um fractal A curva Que descreve Fractal É um negócio assim Então quando eu chego Nesses pontos Aqui Não tem derivada Derivada para cá De um jeito Derivada para cá De um lado E o cálculo diferencial Diz que a derivada A esquerda Tem que ser igual Derivada para a direita Para a direita Derivada no ponto Então o que eles fazem? Fazem o cálculo integral De um lesbeck Que é um negócio Complicado Você já viu Você ter que mapear Um material Com campo de tensão Numa indústria Para fazer um material De alta qualidade Com integral De um lesbeck Com teoria De renormalização E com variáveis complexas Para sair Um produto da NASA Tem que pagar Essas caras Qual o custo De gastar esse material? O nível de matemática Que tem que ter Para produzir um material Com essa qualidade Entenderam? Então eu pensei assim Não pensei só em baratear Mas eu pensei Colocar uma coisa útil Que Porque assim Eu só posso Para uma coisa Muito complicada Se for realmente necessária Mas tenho certeza Que isso aqui vai resolver Matematicamente é bonito Matematicamente é correto Mas corresponde a realidade Então para mim Toda trinca Ela tem uma curvaturinha Por química que seja Ela não fica um bico assim Descontinuamente Matemática Então aqui ainda dá Para calcular Um vetor normal Então ainda tem uma derivada Então eu não fui Para esse caminho Então eu evitei Lesbeck Evitei Teoria da renormalização Me evitei O que mais? Uma outra coisa Lá que não é Três coisas que eu evitei E aí eu estou dizendo Que os caras não Os caras foram por esse caminho Enquanto que o poder Proposto por Alves Usa uma consideração fractal Que a trinca real É uma função do comprimento Como uma função diferenciada Como vocês viram L igual a zero Mais quadrado E o menos zero Então aquela função Tem que ter de lado Certo? Então eu não vou Por aqueles caminhos lá Ouvir Isso que não tem como Delivar esse técnico Tem, mas é Alguém Como a função diferenciada Uma vez que ele não usa Uma função coordenada Para aquela lá Isto é Evita problemas de não Diferenciabilidade Porque qualquer Função do comprimento É diferenciada E resulta em uma integral Mesmo se a coordenada Mesmo que as coordenadas Do ponto não sejam Mas quando eu fizer O comprimento dessa curva Essa curva não é diferenciada Mas eu estou trabalhando Com o que? Com uma função Com o comprimento Essa função Com o comprimento Tem uma expressão Essa expressão É diferenciada Independente se a curva Seja ou não Isso aqui tem derivado Então eu estou preocupado Com isso Certo? Indito em outras palavras Eu não vetorizei Alguém já trabalhou Com vetorização de imagem? Sabe o que é Vetorização de imagem? Você tem um ursinho Desse tamanho assim Você usa uma tela Você fotografa ele Você quer fazer um cartaz Desse tamanho, né? Aí você vai lá Vetoriza a imagem Quando você Puxar ele na tela assim Ele aumenta proporcionalmente Se você fotografar Um ursinho Sabe? Se é um ursinho De estimação Eu quero fazer um cartaz E botar na porta Do meu quarto Você tá fotográfico Assim caso Seu celular Vai pro pente bruxo Aí você amplia ele Fica tudo deformado Você não quer um cartaz Daquilo no seu No pôster Do seu quarto, né? Então você tem que Vetorizar a imagem O que é vetorizar a imagem? Ele capta cada ponto Como uma coordenada Então se ele ampliar Ele preenche As coordenadas associadas Então qualquer foto Ela é ampliada Proporcionalmente Sem perder a dissolução Tá bom? Então de certa forma Essa curva Ela está Vetorizada O que eu quero dizer Cada ponto dela É uma coordenada De um vetor Então Independente Certo? Disso Tá? Se vai existir Derivado ou não Eu vou ter uma curva Certo? Se o nível de detalhes É preciso ou não Eu vou ter uma curva De comprimento E é nessa curva De comprimento Que eu trabalho Por quê? Porque se eu trabalhar Com uma função XY Deixa eu apagar aqui Pra vocês Apagar aqui Pra vocês entenderem Qual é a diferença Entre coordenada E comprimento? Espera gente Que tanto Nesse conhecimento Siga pra ajudar vocês A terem uma visão Melhor De tudo que vocês viram De matemática Teológica Porque tem Muita informação Eu sei que tem Mas fazer o quê? Deixa eu explicar Pra vocês Eu quero que vocês Entendam É como fala assim Ver uma novela Complicada Tem muitas cenas Difíceis Até para os atores Fazerem Para vocês Entenderam a história É isso que eu quero Então vamos lá Então veja só Se eu tenho Uma coisa horrível Certo? Horrível O que eu vou fazer? Uma coordenada aérea De sistemas de coordenadas Então eu vou dizer Que cada ponto aqui É X Na direção E Y Na direção J E Z Na direção K Certo? Isso é um sistema De coordenadas Agora se eu estou Querendo o comprimento Dessa curva Eu tenho que me preocupar Com essa Com essa coordenada Eu tenho que medir Segmentos aqui Somar esses segmentos Certo? Como é que eu meço Um segmento? Eu pego o comprimento Deve E vejo Em cada coordenada Então como é que está O teorema de pitáforas? Olha lá Comprimento L Tem uma coordenada X E uma coordenada Y Se aqui é DL Aqui é DY DX Então como é que é Esse triângulo? DL Raiz quadrada DX ao quadrado Mais DY ao quadrado Certo? Se eu quiser A curva inteira O que eu tenho que fazer? Somar esses DL Então L É integral de DL Que é integral De raiz quadrada De DX ao quadrado Mais DY ao quadrado Ok? Então Quando eu olho A curva como comprimento Eu só tenho que fazer Essa integral O que é isso aqui? Jogo DX para fora Né? Fica DX Que é o projetado Né? O projetado vai ser aqui DX Né? Raiz quadrada De 1 mais DY Sobre DX Ao quadrado Tá bom? Então esse aqui é o DL Então L É integral De raiz de 1 Mais DY DX Ao quadrado DX Ok? Essa é uma forma De olhar essa curva Essa é outra forma Então se essa forma Não tem derivadas Então K Está condenada No ponto Na hora Eu vou ter um pico B aqui Que tem um R E logo A derivada Até aqui Ela está em uma direção Depois Quando o pico desceu Ela está em outra direção Então se eu fizer Aqui que tem um meio Entendeu? Tem uma descontinuidade Por outro lado Se eu fizer pela curva Eu estou somando os comprimentos Eu estou fazendo uma função Que soma os comprimentos Soma Legal Então muito tranquilo com isso Tá bom? Então eu chamo isso aqui De uma vetorização Uma vetorização da imagem Tudo bem É maravilhoso Você consegue Revoluzir a trinca Ponto a ponto Se você tivesse Fazendo uma ampliação Como se fosse uma imagem vetorial Vai ser perfeita Tá? Mas nesse caso Aqui não Eu somo Então pode ser Que a minha aproximação Da trinca Não seja perfeita Tá? A trinca está aqui Ó A minha aproximação Não vai ser perfeita Tá? Isso aqui é uma imagem Do paintbrush Isso aqui é uma imagem De vetorização Só para vocês terem uma ideia Então embora Não seja perfeita Mas isso vai depender Mais do meu refinamento Do que isso Então como vai ter Uma escala mínima Eu só me preocupe Em atingir essa escala mínima Quando eu atingir Essa escala mínima Eu digo que a coisa Está razoável Entenderam? Por que eu tenho Uma escala mínima Para mudar isso? Porque aquele aqui Não tem escala mínima Gente Como é que eu vou colocar Uma escala mínima aqui Ó Isso aqui é um ponto Ele tem que dar zero Mas ali não existe Que fica zero Entenderam? Bom, então vamos lá O modelo de Moçoló Agora eu vi De abre capa inteira E agora coloquei Um outro cara No limite de pequenas Escapos A teoria da renatalização Para cálculo Com o cinto intestinal A fome está de sander Obrigado Deixa eu explicar Eu o que é isso O pessoal que trabalha Com essa aí Sabe o que eu estou falando É o seguinte Se uma trinca Ela ficou muito pequenininha Muito pequenininha Ela nunca quebrava O material nunca quebrava Certo? Você vai chegando Perto da borda Do material Você está quebrando A trinca está andando aqui Está andando aqui Está andando aqui Para cada vez mais tensão Ela nunca chega a zero Então A tensão é preferida O material Ele está arrasando Já está andando aqui Não quebrou ainda Porque a tensão Não é preferida Isso é realista? Não é O material se quebra No limite de tensão Pronto, quebrou, quebrou Gente Agora os caras Matematicamente Vai fazendo um limite E a gente Não quebrou ainda Não quebrou ainda Não tem frito Isso é Contratador Isso saiu lá dos russos O cara chamado Borodin Que está aí também citado Foi que teve a ideia Aí ele faz Toda uma articulação matemática Chamada Teoria da Renormalização O que é a teoria da Renormalização? É uma teoria Para resolver os problemas De campo elétrico Numa partícula subatômica Nada física das partículas Que os caras encontram Campos infinitos Buraco negro Encontra campos infinitos Singularidade do universo Encontra campo infinito Aí a gente tem que fazer Integral Resolver esse problema Matemática Para tirar os infinitos Bom Eu vou colocar A física das partículas Imateriais Só se for de fato Muito necessário E se a NASA Estiver pagando O preço do material Entendeu? Mas esses caras Querem jogar lá Só Deus faz Esse material Entendeu? Eles ficam deuses Se de fato Fora a realidade Bom Vamos lá Para o cálculo Em fim de intestinal Satisfazer a trilha de grito O critério Enquanto o modelo Fractual Proposso por alas Em pequenas escadas O limite do cálculo Usa uma faixa De tamanho mínimo Para satisfazer o critério E evita a desnecessária Complicação do uso De uma teoria avançada No modelo de árvore A trinca O comprimento da trinca rugosa No cálculo Tem uma seguinte hipótese Que um tamanho mínimo É elevado a 1 sobre h Aquela ideia Que eu falei Da dimensão divisor Do compasso E a área Do modelo da trinca rugosa É dividida Em intervalo De 0 a 1 Para 1,5 Para materiais úteis E de 1,5 Para materiais frágeis Até aí tudo bem Enquanto que O modelo fractual Proposto por alas O modelo de comprimento De rugoso De trinca Continuamente Transita No frágil do útil Então ele divide Em dois intervalos Certo? E eu passo continuamente Satisfazendo O que é observado Na prática No modelo de Moslov-Borotit E abre A curva J-R Somente É localmente Dependente do caminho Porque o raio De integração Depende de R É elevado a menos D Enquanto que No modelo fractal De Alves A curva J-R É totalmente Independente Do caminho Porque sua integração Depende Não depende Do raio E nem Da rugosidade Nem Da rugosidade E nem Do comprimento Mas Da rugosidade O qual Está no lado De fora Da integral E nos outros Aspectos As teorias Da fratura Dos modelos São Concordam Então Então é o seguinte Eu estou medindo Uma curva De resistência Aí A Débora Fala assim Professor Como é que eu Calculo essa resistência Aí eu falo Para a Débora Assim Débora Faz um raio De dois centímetros Na ponta Da trinta E calcula a energia Que foi dissipada Nesse raio De dois centímetros Aí ela encontra Lá De vinte quilojóis Aí A Luísa Está fazendo O mesmo material E ela tem Outro orientador É o mesmo material Da derbora Vocês não estão sabendo Estão fazendo A mesma tese Mesmo lá Aí A Luísa vai lá E fala assim Professor Como é que eu Calculo uma energia De dissipada Para esse tempo Minha filha Coloca De dois centímetros Dez Falei de dez Dez Dois ou dez Dois Dois Aí O orientador Da Luísa Fala assim Pô Luísa Qual é um raio De dez centímetros Na ponta Da vida E calcula a energia De dissipada Nesse raio Se A integral Independe O resultado Da Luísa Tem que bater Com o resultado Porque é o mesmo material Se o material Depende Vai depender Do tamanho Da zona Que eu vou escolher Para medir Entendeu Então O que eu estou observando Depende da zona Que eu estou olhando Isso não é realista Porque o material Tem uma resistência Definida Então O que quando foi feito Curva de resistência A atatura Exatamente Foi colocado Que a curva J Tem que ser independente Do caminho Independente Do caminho É do raio Se deve ter um raio Se deve ter um caminho Deve ter outro raio Que é outro caminho Entendeu Por quê Para que qualquer pessoa Do mundo inteiro Qualquer laboratório Do mundo inteiro Faça as mesmas medidas Com o mesmo material Que tem os mesmos resultados Pronto Porque se não Depender Cada um Vai ter um resultado Não tem como decidir Se isso não é real É bom Entenderam A prática Entre a matemática E a engenharia É esse que eu estou tentando Fazer nesse curso A ponte das duas coisas O que a matemática vê O que a matemática diz O que o cálculo prevê E o que a realidade diz Não posso fazer Que eu não estive em algo O universo é meu Faço ele o que eu quiser Certo? Eu tinha que chutar O cara já foi absorvido Do inferno Do inferno e do esfera Mas ele fez essa maldade Não é? Um cientista fez essa maldade Se Deus aparecer Eu ajoelho e cai No pé dele Tá boas? Não tem esse negócio Ficar duvidando Então eu falei Mais ou menos Se o Raul Se o Raul fez Fez no universo Igual ao Teoria Não, eu tenho que fazer Minha teoria está errada Está errada Então eu vou olhar Na realidade E modificar ela Porque se eu vou Construir materiais Eu quero construir Materiais reais Vou vender Materiais reais Com valores reais Entenderam? Então eu estou disposto A ser mentiroso Sempre A realidade É a verdade Entenderam? Então eu tenho que fazer Minha matemática Adaptar o modelo Não o modelo A realidade Minha matemática É se adaptar A realidade Não a realidade Minha matemática Então essa é uma Precisação Dos caras Que fazemos Aí o que acontece Nessa discussão Eu estou dizendo Exatamente isso Que quando eu fiz O modelo fractal De curva J Que já está lá na frente Que isso é o que eu falei Para vocês O que eu falei Depois do doutorado Aí o meu modelo A curva J Só tem DL E L0 Na ponta Então já Ó Vou colocar Yavra e Lucas Aqui tá O Yavra diz assim Ah o J Tem que ter Um J Fractal Multiplicado Por alguma coisa Aqui Colocar Certo Ó Quem que é esse J Esse J André sobre o projetado Quem é esse J André sobre o robôso Quem é esse aqui No artigo criado Ele de 2000 Ele diz Não sei quem é esse Mas tem que estar Desacentando Eu fiz o seguinte Esse aqui Eu chamei de J0 Vou botar o Y Aqui em cima J0 Esse aqui J fractal E esse aqui DL DL Por quê? Porque isso aqui É a propositária Que do ISO E o robôso Certo? Como é que eu saí Diz isso aqui Porque J É D DL0 DF Menos U Mais Nós façamos o J Dinâmica É O elástico Mais o plástico DL Certo? Então aqui está No caminho Projetado Como é que eu faço Caminho robôso D DL Robôso A mesma coisa DL DL0 Entendendo? Cancelo DL No DL Volta no J0 Quem é esse que está no meio? É esse aqui Entendendo? Eu partindo a definição Isso aqui é definição Definição De J Três placinhas Então Eu falei Quem é essa definição Porque eu partindo De uma coisa Certo? Ok? E aí Nesse caso Veja só Se essa aqui se conserva Não depende do horário O resultado Que é uma parte Do dois também Conserva E esse aqui É só um fator Em conexão E quando ele fala Que o DL se conserva Esse aqui Ele quer que conserva Ele não sabe Qual é a função Que ele vai colocar lá E esse aqui Ele diz Ah, se conserva Só aqui Na pontinha da trinta Não é? Tem que pegar Raizinhos Muito pequenininhos Não posso deixar No visão Demais Do que eu não senti Entendeu? Não tem liberdade Para ficar medindo Qualquer comprimento Na ponta da trinta Tá? Então essa é a discussão Que está aí Bom Aí Aí terminou Aí vem esse gráfico Que eu estava mostrando lá Então esse gráfico É toda uma discussão Sobre o incluamento Né? Então vamos lá Comparando os resultados De Rourdes Com o expoente de valores Para os modos Propostos Ao trabalho Com o modelo de água Nós podemos obter O gráfico mostrado Na figura 10 Nesse gráfico É observado Paramente a descontinuidade Exatamente no valor Da singularidade Do campo R elevado A alfa 1 sobre R A alfa Igual no meio Considerando que o modelo De álfas É válido Para materiais fáceis E o modelo de álfas É válido Para materiais dúvidas O ponto 1 sobre R A alfa Igual no meio Sobre o eixo horizontal Corresponde Ao miniar Entre a transição Frásil Dútil Dividindo o gráfico Entre as regiões Distintas Por que eu disse Que o meio Poderia ser válido Para a frágil E para a dúvida Porque o artigo Do Iago Ele começa Com material Dútil E o meio Eu não tive que fazer Nenhuma suposição Eu tive que fazer Uma suposição De frágil Eu não estendi O mesmo trabalho Para a dúvida Eu tive que fazer Suposição De material frágil Então o que eu quero dizer Com isso Que como eu não tinha Teretrado no terreno Da continuidade Eu não tinha certeza Se esse gráfico Continua daqui pra frente Dessa forma Eu não fiz Essa parte Ele é só Continuidade matemática Se ele é uma Continuidade matemática Eu teria que pelo menos Admitir que o adversário Tá certo Pode ser que ele esteja rápido Pode ser que ele esteja certo Mas em respeito Científico Eu não penetrei Na zona dele Certo? Então eu não posso Dar palpite Eu vou dar sugestão Não palpite Então tá aqui Deve ser assim Mas eu não tenho certeza Eu não calculei Isso aqui é a continuidade Da função matemática Mas é real Não verifiquei Ele começou já Especulando a parte última Certo? Ele especulou a parte última Então ele fez A parte lúdia Então ele tem segurança Da que ele está fazendo A parte lúdia Isso é real ou não? Quem vai decidir É o experimento Então vocês tem que entender Que tem todo um traquejo De trato com a literatura Trato com o adversário O cara tem a opinião diferente Você respeita a opinião do cara Você conversa com o cara Do mesmo nível Não deixa ele te abaixar Não deixa o seu caminho E você ficar metido à besta Certo? E no final das contas Vamos ver quem está certo Só isso Tá? Bom Aí vamos lá Aí eu fiz esse parágrafo Aqui discutindo com os metaleiros Materialistas Tá bom? Que são vocês que fazem A disciplina de metais E não entendem quase nada De infraestrutura Então vamos lá Vamos lá Quando o material útil É tensionado Antes de fraturar Ele produz defeitos E inicia-se E passa a ocorrer Uma interação Entre os defeitos Preexistentes E os novos defeitos Se vocês encontrarem Alguma coisa Se vocês não concordam Por favor me avisem Porque esse capítulo aqui Você vê que ele já tem Um monte de defeito Além de estar Com completo Com muita coisa Se for publicar No livro Tem erro de tradução Aqui Certo? E ainda posso publicar Um artigo completo Para a engenheira Fracto-mecânica Que a gente está querendo Publicar Com resultados Tá bom? Se vocês não vão O professor deu uma turma de metais Que não é assim Você está falando Isso logo Quando? Estamos jogando Batendo bola Aqui Todo mundo Em nível De pesquisador Os novos defeitos Estão criados Isto é Ele se torna frágil Se fragiliza Antes de fraturar Então o material Vai acumulando Defeitos Acumulando Defeitos Acumulando Defeitos Não tem mais Para me acumular Eu quero Certo? Água trinta Dependendo Da taxa De carregamento Se esta é alta Ele pode endurecer Além do que Criando mais defeitos E produzindo Um nível mais alto De tensão Em comparação Estágio inicial Que é aquela cabeça Do entulamento Da curva Quando você tem Uma curva de tensão De formação Os meninos lá Da graduação A gente está trabalhando Isso Ó Certo? Siglas Por êxito Até aqui Né? O material Rompe É isso? Certo? Peguei a outra A curva do aço Né? A curva dos materiais Que tem aquelas Como é que fala? Construções Né? Lembram disso? Então eu estou aqui Material frágil Depois que ele rompe Ele começa a decair A tensão E a deformação Aqui Ela tem um caráter Já de Deformação Com trinta Até aqui A deformação Pura Aqui é Deformação Mais Deformação De trinta Certo? Então esses meninos Aí quando estiver Faturando material Lá na marca Do Milton Vai ver que o carregamento Sobe Depois que o quebra Desce O que que acontece? Aqui tem uma cabeça Um ombro Esse Esse ombro aqui É essa zona De encruamento Que eu estou falando aí Depois que o material Encrua Ele quebra Certo? Então o material Plástico Ele faz isso Então ó Depois do limite Elástico Ele entrou Numa zona De deformação Plástica Bem ampla O material Frágil Não Certo? Para depois Ele quebrar Deber o carregamento Dele Porque a punta Está crescendo Ele passou Daqui do limite Elástico Até na água Com tensão De frator Para uma zona Muito grande Mas mesmo assim Ele tem zona maior Porque é mais frágil Mas mesmo assim Ele está acumulando Defeitos Para depois Entendeu? Bom Esse endoecimento É resultado Do empilhamento E a interação Desses defeitos Principalmente Descordanças E é certamente Mudanças no grau Do 1 sobre R Elevado à água Certo? Por quê? Porque na clivagem Está todo mundo Orientado E vai quebrar Todo mundo Uma ligação Quebra você Quebra você Quebra você Quebra você As ligações Vão se comportando assim No material Que está Totalmente Cheio de defeito A zona da trinta Vai entrando Quebra você Quebra você Quebra você Quebra você Quebra você Quebra você O grau De homogeneidade De uma ponta De uma plástica Que pode Quebrar qualquer ligação Porque é uma frente De trinta Que vai quebrando Aqui cada vez Uma ligação Aleatoriamente Vai quebrando Não é 1 Não é homogêneo É heterogêneo Então o H Representa esse grau De homogeneidade Ou heterogeneidade Ele vai tendendo a 0 Certo? Quanto mais 0 Mais heterogene Bom Aí Viu lá Em empilhamento Descordando Exatamente O grau Vai mudando O campo de tensão Pela mudança Do grau de homogeneidade Descante alta A energia e homogeneidade Que dorme na ponta da trinta Para uma região Da ponta da trinta Que Está Sobre Sobre Uma carga Subida Não lembro Agora O aumento Deve ser Súbida O aumento Do grau Da singularidade No sub-R Alfa Do campo De tensão Forma uma fratura Com alguma Lugosidade Que pode depender Apenas da taxa De carregamento Então você tem Duas coisas Para mexer A taxa De carregamento Que pode mexer Na lugosidade Ou a própria De carregamento Ou a própria microstrutura Os campos De tensão Formam Uma fratura Com alguma Lugosidade Que pode depender Apenas da taxa De carregamento Portanto Esses efeitos Podem gerar Diferenças Nas superfícies Súbida Da trinta Formável Isto é A taxa De carregamento E o nível De tensão Da ponta Da trinta Aumenta Pelo aumento Do grau Da singularidade E portanto Aumenta A tendência Do material Lútil Para gerar Uma trinta Menos Um voto Que o H tende Para uma Então Nessa situação A trinta Está tendendo Para um material De lútil Para frágil Por outro lado O material Frágil Não Underbook Destroi Por que Quem corrigiu No final O inglês Foi o professor Márcio Não sei Porque Esse artigo Está eu Professor Márcio E o senal A gente Fiz o texto Discutiu Com o senal E o inglês Foi o professor Márcio Não Subentenda Deformação Por envelhecimento Antes de faturar Ele quebra Logo depois Que atinge O ponto de escoamento A rugosidade Neste caso É realmente Um efeito Da interação Das trincas Com a microestrutura Do material Onde a trinca Pode ser Integrando Do ar Transmoral O risco Dependendo Dos mecanismos Internos De resistência Do material Na relação Energia Adquirida Pela carga Conforme A trinca Se propaga Contudo Se a taxa De carregamento É aumentada No material Frágil Em acréscimo A rugosidade Pode Crescer Surgir Devido A um efeito Não linear A interação Do campo De tensão Com a microestrutura Do material Neste caso Pode aparecer Uma rugosidade Que tende a zero Conforme A taxa De carregamento E o nível De tensão Aumenta Por um aumento No grau De um subião Portanto A figura 10 Pode explicar O comportamento Do grau De singularidade Do campo No campo 1 sobre R Da grau Da alfa Da grau Da trinca Que aporam Com sua rugosidade E tem a rugosidade Da superfície Do expoente De rugosidade De superfície Alfa Da fratura Que propaga Sobre diferentes condições Para diferentes tipos Materiais Na fratura Na fratura 10 O eixo horizontal Representa O nível De singularidade E o eixo vertical O grau De proposidade Dos penteadores Para a grau É igual a zero Entre zero e o meio Nós temos um material Mais rugoso Que é uma trinca Recto Que é uma Classificação De trinca Muito rugosa E a grau Termina a 1 Entre o meio E o 1 Que é uma trinca Mais lisa No meio Na região A grau Igual a três Nós temos H igual a meio Mais um misto Para o material Depois eu volto Para o parágrafo Para o material Durte Como o campo De tensão Aumenta Por defeitos Agora vamos falar Do material Durte Agora já Lembrei É o seguinte No primeiro parágrafo Eu estou falando Simplesmente Do aumento Da intensidade Do campo Por uma Rucosidade Na trinca Que é devido A uma interação Com a microestrutura Certo? O material Ele é frágil Ele se encrua Ele vai quebrar E o H Está tendendo a 1 Simplesmente Porque você tem Um material frágil E ele não vai Mudar muito disso Tem uma situação Que ainda acontece Com o frágil Que isso é verificado Experimentalmente Que é o segundo parágrafo Por outro lado É o seguinte Mesmo um material frágil Você pode conseguir Uma trinca Muito rugosa Se você tiver Fenômenos de instabilidade Qual que os meninos Lá vão analisar Aquele lá De uma mão E o outro Que faltou Eles vão analisar Isso Ele vai analisar No polímero E o outro Nos metais Ou seja Você puxa Com tanta rapidez Que não tem Condição suficiente De dispersar Toda essa energia Para aquele tempo É igual Solificação Dendrítica Se respira tão rápido Mas criar um pacote Em pacote Em pacote Em forma De liga Certo? Então nos casos De instabilidade Essa rucosidade É criada Com um efeito dinâmico Não é um efeito Que ele fica Desviando Dura trinca É intergranular Transgranular Entendeu? Tá certo? Agora No material útil É a discussão Que está aí Só no final Do segundo parágrafo Quando ele fala Que tem a tendência Do material útil A gerar um material Com uma trinca Menos subosa Daí o H Quando é menos subosa Não tem de A1 Não, mais do B0 Tem de A0 Porque é sempre assim Mas está falando Menos subosa Mais subosa Menos subosa Menos subos Ah, é Ah, está um erro aí É um Está certo O erro está corrigido Passa uma canetinha aí No primeiro parágrafo No final do primeiro parágrafo É isso? No segundo parágrafo Não A trinca pode aparecer Rouga Rouga é mais subosa Não, ali Não Less Ah, é Você está falando Do segundo parágrafo Da página Tá? H igual a 1 Isso Põe um aí Tá em outro erro Não saiu Deus Ó Tem que só republicar Isso com você Não tem cristão Que entenda Esse negócio Não Cristão É acostumado A sofrer Não, né Ser comida Então, é Toda vez que você quer Comparar Com alguém Que só fica Desgraça Tem cristão Que entenda Isso Então, é assim Ó Então, se uma trinca Alisa O D É igual a 1 Certo? Se uma trinca É corposa Certo? Que é a dimensão fractal D É 1 Se uma trinca É corposa D está entre D mais 1 E D O que que acontece? O H O H É 2 Menos D Certo? Então, se esse aqui Começar a ficar Muito próximo de 2 Isso aqui fica Muito próximo de 0 Se esse aqui Ficar muito próximo De 1 Certo? Isso aqui Fica 2 Menos 1 H Vem de 1 Se isso aqui Ficar muito próximo De 2 H É esse aqui Tá? Funciona assim Obrigado Obrigado, obrigado Olha, eu tinha corrigido Gente Por isso que eu não perdi Eu não perdi A chamada de novo Para o seu editor O livro está um sucesso Que está muita gente Embaixo de chame Tando hoje Eu acho que esse capítulo Ninguém vai entender Muita coisa O canal E eu e ele Mandaram um recado Que ele estava vendo Nesse capítulo Mas tem tanto erro Meu Deus do céu O cara tem que me convidar Mandar uma carta Vou sentar Com ele Explicar O jeito Explicando Um aumento No grau De singularidade Tá vendo Então eu estou dizendo Que o material Últico É aquele Que está indo Para esse lado Aqui Certo? Ok? Então Em quem que eu estou apostando? Se ele é mais rugoso E ele está indo Para cá Aqui que eu estou apostando No meu adversário Não estou apostando Em muito Certo? Porque quando eu olhei Para cá Eu vi uma certa A contradição Então por isso Que eu coloquei Metade Na culpa Na minha Metade De Para decidir Tá bom? O grau de singularidade Com o rápido Crescimento É o que eu falei? Aumento por aumento Do grau de singularidade Com o crescimento Mais rápido do expoente Isto representa Que os materiais Lúteis Estão se frágeis Conforme ele produz Uma trinca Menos fulgosa Até Que eles Alcancem O linear Dado por um pico Da curva Depois desse linear O comportamento É revertido Isto é Para materiais frágeis Por quais são Os limites Que são mais altos Para fratura Comparado com os úteis Prevalece a tendência De produzir Uma coisa Mais rugosa Se o nível De tensão A ponta da trinca É aumentada O qual significa Que o grau De singularidade Desses materiais É aumentado E aumentando A taxa De carregamento Portanto De acordo Com esta figura O limiar Dúteo frágil Está um pico Quando H É igual a 1 Na área esquerda Nós temos A resposta A fratura Da forma De uma trinca Mugosa Para o material Último E do lado Do direito Temos sim Uma resposta A forma de Matem-mugosa Para o material Sorte Certo? Esquerda Left to right Está ao contrário Está ao contrário Fazer uma frase Troca de cima É o vídeo Então está aí O modelo Proposto Descreve Com a tensão Na da trinca É o modelo De uma hora Mas passou Porque quem Corrigiu Esse artigo Aqui Foi outro Cara Eu era editor Do livro Corrigiu Artigo No mundo Meu E eu não Podia me autocorrigir Talvez Eu tivesse Tive tempo De me autocorrigir Talvez Eu tivesse Precisado Passou Está vendo Acontece Isso Nem tudo Que está nos artigos É verdade Erro tipográfico Erro de troca De palavra Digitado Porque Como eu Eu fiz todos os cursos De inglês Que pode um ser humano Fazer na vida E a Ásia Fiz Aí na hora De falar Você não fala Nunca vai para os Estados Unidos Nunca te paga uma passagem Você nunca tem dinheiro Para ir para a Europa Ou para ir para outro lugar Quando você vai Eu fui Vinte dias Correndo Um país Não tem como saber Desenvolver um inglês bom Aí você usa o Google Se o inglês Ao invés de macarone É o Google O Ione Aí fica esse negócio Tá bom? Obrigado pela atenção Então Se alguém For trabalhar Com a tensão Análise Já tem um capítulo Para lá Na próxima aula Eu vou só falar Uma coisa Eu vou fazer Só o modelo Tractal De velocidade Vou ensinar Como faz O modelo De velocidade Tractal Então Nós passamos Por um capítulo Bem matemático Que tem menos erros Do que tem esse daí Aquele capítulo lá Tem erros Só uma equação Lá Na Na Espação 57 No primeiro capítulo Esse capítulo Tem muitos erros Já vimos aí Depois eu tenho que fazer Essa marcação Desses erros De contrário Deixa eu só marcar Aqui Para eu poder Depois dizer Que a área Esquerda Responde Vai ter Na forma Do último E a área Direita Material frágil Pelo contrário Aqui tem várias Coisas ao contrário Aqui Vamos colocar Aqui Depois A área Maravilhosa Maravilhosa Eu nem consegui Ler direito Mas eu tenho Ele Vista Bom Deixa eu falar Então vocês vão Aprender Na próxima aula A pegar um material Saber classificar ele Saber que método usar Certo? Saber pegar uma trinca Subdividir ela Tirar os expoentes Tá bom? Então eu vou dar Uma teoria básica De fractal Que eu já Introduzi E aí eu tenho O método Das caixas Né? Porque esse método Aqui ó Quando você tiver Com uma foto De uma trinca Na sua tela Do computador Você vai poder Aplicar esse método Tirar os expoentes Esse vídeo Depois disso É aplicar Né? Nas curvas Que a gente obtém No ensaio Tá bom? Vamos lá Pra frente Tchau Tchau